Fala personal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um aula do curso Montagem de Programa de Treinamento na Musculação para Avançados e vamos continuar nossos estudos sobre periodização para indivíduos avançados, indivíduos experientes e chegamos na nossa quinta semana, o nosso quinto micro ciclo de treinamento dentro do nosso segundo mesociclo de treino. Agora, segundo o que eu tinha proposto para você, vamos trabalhar 18 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Na quarta semana foi aquela semana que teve um deload, depois do método Blitz, depois daquela estratégia mais voltada para a força muscular. É importante que você consiga fazer aí uma estratégia de deload, mesmo que isso seja um pouco negado pelo aluno, como a gente discutiu, mas é importante, né? E aí cabe a você organizar ferramentas para explicar isso para o aluno. Chegamos na quinta semana, então, 18 séries por grupamento muscular, estratégia, full body. Mas aí, Moa, não é simplesmente repetir a primeira semana que foram também 18 séries por grupamento muscular? Não é só fazer isso? Posso ser sincero com você? Se você quiser fazer a mesma coisa, você pode fazer. Se você quiser reproduzir tudo o que você fez em termos de prescrição na primeira semana, você pode fazer. Agora, será que o aluno que está com você agora, avançado, nessa quinta semana, é o mesmo aluno da primeira semana? Será que ele já não se modificou? Porque você fez as avaliações que a gente conversou na terceira semana? Você fez? Você ajustou alguma coisa sobre isso? Então, será que o aluno, ele é o mesmo? Será isso? Será de fato? Será? Só a imaginação. Será que o seu aluno, ele depois de quatro semanas, depois de um mês, ele é igual? O que ele passou na vida dele? Quais foram, por exemplo, os estressores no trabalho? O que ele passou com a sua família, caso tenha? E aí? Com seus amigos, convívio social? Ele é o mesmo? Então, você vai repetir? Mesmo com isso, tá? Mesmo te indagando isso. Você pode repetir? Pode. Se você trabalha com infinitos alunos? Se você trabalha em duas, três academias? E mesmo assim, você está preocupado em fazer uma boa prescrição? Tudo bem. Porque eu sou adepto de que você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, se você tem muitos alunos e você precisa repetir a periodização, mesmo que você saiba que o seu aluno não é o mesmo, mas que isso vai trazer aderência, show! Faça. Porque, às vezes, aquilo que é negado pode ser muito bom, dependendo da condição que você está. Tá? Então, antes, antes você repetir a primeira semana do que não fazer nada. Né? Então, por isso que não existe bom ou ruim. O que existe é adequado. Se aquilo é adequado à condição que você tem naquele momento. É assim que eu tento ensinar meus alunos, né? Então, se você tem poucas ferramentas, isso não significa que você tem que fazer um trabalho medíocre. Isso não significa que você vai ser medíocre. O que significa que você tem poucas ferramentas. Só isso. Mas, você pode fazer muita coisa. Bom, mas vamos lá. Um pouquinho, né? Deixa um pouquinho de filosofia de fora agora. E vamos trabalhar aqui essas 18 séries por grupamento muscular full body. E agora, então? Bom, você concorda comigo que, se for full body, nós temos que trabalhar, então, a mesma quantidade de séries nos exercícios ao longo da série toda, né? Ao longo do dia todo. Aqui vão ser 3 séries. Sabemos que vai ser 3 séries. Por quê? Porque, igualmente, na semana 1, 3 séries por grupamento muscular. Só que é o seguinte. Lembra que você pode fazer estratégias de intensificação. Porque 18 séries é um volume adequado. É um volume que, para alguns autores, é muito. Para outros, não é tão elevado assim. É um bom volume, digamos assim, tá? É um bom volume de treino. 3 séries por grupamento muscular. Então, nós podemos fazer essas 3 séries de forma bastante interessante, né? Utilizando o que a gente aprendeu ao longo desse curso. Já mostrei para você o drop set. Já mostrei para você o pirâmide. Já mostrei para você também o circuito. Falha, não falha. Outras estratégias também interessantes. Olha só. Se você pensar, por exemplo, numa configuração diferenciada. Vamos pegar, então, essa situação entre... Aqui, eu vou colocar aqui. Entre PSE e repetições em reserva. A falha versus a não falha. Bastante discutido na literatura. E eu mostrei para você artigos científicos, por exemplo, que foram utilizadas estratégias com falha e que foram utilizadas estratégias sem falha muscular. Então, a gente sabe que a falha é uma possibilidade de prescrição. Olha só. O aluno está vindo de um deload. Por isso que a história do aluno não é uma foto. É um filme. Eu não posso simplesmente pegar isso aqui e prescrever à torta e direita porque eu tenho uma história. Essa história do aluno me diz o seguinte. Bom, ele vem de quatro ciclos de treino. Ele vem, por exemplo, de 18. Ele vem de 24. Ele vem de uma série de coisas que aconteceram. Foi mudado para blitz. Então, eu não posso simplesmente usar isso aqui como parâmetro de que... Tá, beleza. Vamos olhar daqui para frente e acabou. Não. Eu tenho que ver o que aconteceu antes. Ele vem do quê? Do que que ele vem? Esse aluno, ele vem de um deload. Ele vindo de um deload, se for um aluno que gosta muito de desafios e muito de motivação, ele está vindo com sangue no olho. Você precisa entregar a intensidade para esse aluno. Precisa entregar a intensidade para esse aluno. Você precisa fazer falha em algumas situações. Não vai ter jeito. Se você não fizer isso, você vai desanimar o aluno. Então, você pode trabalhar a falha? Pode trabalhar a falha. Pode, por exemplo, selecionar esses exercícios com falha naqueles que ele mais gosta para aumentar o quê? Porque aumentar a afetividade do aluno pode, independentemente da percepção subjetiva de esforço? Pode e deve. Até porque a afetividade não tem relação com a percepção subjetiva de esforço. Pelo menos espera-se que isso aconteça. Na prática, um pouco diferente, né? Na prática, a gente sabe que quanto mais esforço a gente faz, menos prazeroso é. Só porque tem aluno que gosta do ranço. Que gosta, por exemplo, da paulada. Então, o deload é triste para o cara. Agora, o upload ou o overload é motivador para o cara. Então, se você tem um aluno assim, o que você pode fazer? Na segunda, que é o primeiro dia da semana, vindo do deload, do sábado passado, já faz o treino todo com falha. Entra assim. Mas, Moa, o treino todo com falha, aí é que tá. Se você olhar com uma foto, você vai olhar assim, cara, isso aqui é absurdo. Três séries com falha em cada exercício. Tá, mas peraí. Se você olhar o filme, você vai ver que na semana anterior o cara tá em download. Então, eu já posso pegar aqui e estressar o cara três séries de falha. Ah, mas eu quero pegar um pouquinho mais leve. Tudo bem. Então, quer pegar um pouquinho mais leve? Quer pegar um pouquinho mais leve? Tudo bem. Faz assim, ó. Três séries, duas séries de dez e a última, a falha, em cada exercício. Pode ser assim, então, se você quer segurar um pouquinho? Beleza. Pode ser assim. Se você tá com um pouco de receio, que é normal, isso acontece, né? Isso é importante também pra gente ter segurança na nossa prescrição. Vamos prescrever, então, assim, ó. Três séries, duas séries com dez repetições. Essas repetições, elas podem ser, por exemplo, na escala de repetições em reserva de oito a nove, né? Sobrando uma ou duas repetições. Se você não quer dar um estresse neuromuscular assim tão grande. E aí você vai com três séries e trabalhando essa última série até a falha. Pode fazer isso em cada exercício, amor? Pode. Pode fazer isso em cada exercício. Claro que você vai ter que olhar exercício a exercício. Que, por exemplo, né? Como a gente já conversou. Cadê? Aqui. A rosca alternada. A rosca alternada vai ser com falha complicada. Pode ser que falhe um braço e o outro não. Então, aí é aquela coisa que você pode mudar e deve mudar o exercício dependendo da situação que você se encontra. Quer dar uma estressadinha maior? Então, tá. Então, a gente faz assim, ó. A segunda série vai ser também com falha, né? Não somente a última, mas também a segunda. Ou seja, só a primeira é que vai ser sem falha. Posso fazer dessa forma? Posso. Posso fazer dessa forma. É modo estratégico? É. É modo estratégico. Então, tudo depende de como esse aluno tá chegando pra você. Como que ele vem pra essa semana? É aí que tá. Por isso que a periodização... De novo. Por isso que a periodização, ela é dinâmica. Parece que eu tô puto, mas não tô, tá? É porque eu me empolgo. É por isso que a periodização é dinâmica. Quando eu falo de musculação, eu me empolgo pra caramba. Então, como é que esse aluno chegou pra você? Como que ele chegou? No final de semana, ele pode ter passado por um evento agudo, estressor, né? Terminou um relacionamento, por exemplo. Ou passou por algum problema no trabalho. A gente não sabe como é que esse cara vai chegar aqui. Pra essa segunda-feira. Ah, essa é besteira, amor. Besteira, nada. Fica ligado. Isso acontece. O tempo todo. Ainda mais em mundo de constante mudanças, né? Por causa da pandemia. Então, acontece do cara chegar totalmente estressado. E aí, como que você vai usar o exercício como forma realmente motivadora e desafiadora? É essa a pergunta que eu te faço. Se você conseguir manter adequadamente o desafio e a motivação, é sucesso. E como que eu mantenho a motivação e o desafio do aluno constantemente? Com boas prescrições, com base científica nos métodos de treinamento. Aqui eu coloquei 10FF, 10FFF. É uma possibilidade. Como que eu posso fazer, então, outras possibilidades, Moa? Trabalhando tudo aquilo que a gente estudou ao longo desses módulos. Desde o comecinho lá que você explicou o que é um indivíduo avançado. E volume de treino, e sobe isso, e desce aquilo, e sobe. Pois é. Então, olha só o que eu vou te dizer agora. Conversamos sobre o drop set, pirâmide, truncada crescente, truncada decrescente. Conversamos sobre o método circuito e séries múltiplas, intervalos curtos, intervalos longos, falhas, sem falha. Mas vamos encaixar tudo o que a gente vem estudando agora, tá? Olha só. É bacana também que nós podemos conversar sobre o up set, sobre o rest pause, que é uma técnica de cluster set. A gente pode fazer isso? Pode. Então, vamos lá. Agora, eu quero que você raciocine comigo aqui, ó. Não, eu não vou apagar nada aqui, não. Ó, sobre a estratégia do rest pause. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como que a gente vai encaixar isso aqui nessa periodização aqui. Aí, tu vai gostar bastante, hein? Eu acho que tu vai gostar muito disso aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. O rest pause, existe muitas formas de você executar ele. Inclusive, eu trato disso no curso Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, aqui na plataforma. E também tem no meu canal no YouTube também que eu falo sobre isso. Então, você pode buscar esses conteúdos pra você aprender mais. O rest pause é uma forma de cluster set. O que é cluster set? É treino em bloco. O rest pause nada mais é do que você fazer estratégias de execução de repetições com pequenas pausas, pequenos blocos, pra você conseguir suportar intensidades mais elevadas e não sobrecarregar tanto assim a sua estrutura, o seu aparelho neuromuscular. É pra isso que serve o rest pause. Aí, o seguinte, ó. Vamos com bastante cautela aqui agora que você vai curtir bastante isso. Se eu tenho que prescrever 3 séries pra cada exercício dentro da sessão de treino, pra chegar lá no sabadão e bater as 18 séries, concorda comigo, então, que eu posso, por exemplo, trabalhar esse volume de treino de uma forma diferenciada. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou começar com o básico, né? Stay in the basics. Vamos manter ao básico. 3 séries de 10 repetições. Certo? Vamos fazer, né? O famoso 3 séries de 10. Aí você vai entender. Já vou pegar a canetinha e fazer no vermelhinho também aqui, ó. Né? Ó, 3 séries de 10. Aqui 3 séries de 10 repetições. E aqui 3 séries de 10. Minhas mãos tá tudo suja. Vamos lá. Ó, 3 séries de 10. Primeira coisa importante, determinar, né? A percepção subjetiva de esforço, repetições em reserva. Determinei? Ah, eu quero, por exemplo, que o supino reto com barra seja feito com 3 séries de 10. Faltando uma, né? Aqui, ó. Escala de repetições em reserva de 9. Então, na verdade, o aluno faz 10, mas poderia fazer mais uma. Certo? Uma intensidade muito boa. Intervalo em 3 séries. Então, vamos fazer aqui que o intervalo em 3 séries seja de... 90 a 120 segundos. Ok? Beleza. Isso pro supino reto, pro puxador, pra rosca, pra extensão, cotovelo, corda, pro desenvolvimento com altéis. Aí vem aquela coisa seguinte, ó. Tá, eu quero pegar um método de treinamento e fazer ele... Como o aluno não tem nenhuma ênfase, eu quero fazê-lo igualmente em todas as musculaturas. Então, vamos pegar aqui o leg press. Certo? Ao invés do leg press ser feito em 3 séries de 10, quanto que dá 3 vezes 10? Olha a matemática de novo. A 30. Na verdade, são 30 repetições. Concorda comigo? Se o aluno fizer 10 repetições, descansou, né? Descansou quanto? Ah, 1 minuto e meio, 2 minutos, descansou. Beleza, manteve o peso, né? Pode fazer algum ajuste ou outro pra tentar ficar próximo à falha? Pode, né? Vamos supor que fez 10 repetições e o aluno poderia fazer mais 4 ainda. Puxa, se poderia fazer mais 4, a escala de repetições em reserva são 6. A escala é 6, falta 2 pro mínimo que eu quero. Então, vamos lá, arruma um pouquinho o peso pra depois do intervalo o aluno conseguir completar a série de 10 realmente dentro da escala de repetições em reserva. Tá, fechou. Agora é o seguinte, ó. Se eu fizer a multiplicação, 10, 10, 10, 3 séries, eu tenho 30 reps. Então, esse aluno, ele tá fazendo, na verdade, 30 repetições. O apagador tá aqui. 30 repetições, certo? Só que ao invés do aluno fazer 30 repetições de forma fracionada, né? Com o intervalo, eu vou pegar essas 30 repetições e fazer em rest pause. Ai, moa, como assim? Assim, ó. Chegou no leg press, que é o último exercício do treino lá na segunda-feira, o aluno não vai fazer 10, descansa, 10, descansa, 10, acabou, vai pra casa. Não, ele vai pegar essas 30 repetições e vai fazer em rest pause, como por exemplo, em blocos de 20 segundos de intervalo. E aí ele vai fazendo falha, mais falha, mais falha, mais falha. Como assim? Assim, ó. Vamos supor que você colocou um peso, aí tem que ser um peso realmente bem próximo a falha e ir até na falha, que o aluno tenha condições de fazer entre 10 e 12. Certo? Então, vamos lá. Eu botei um peso no leg press pro meu aluno. Aluno avançado. Então, eu sei a condição que ele tem. Coloquei um peso no leg press pro meu aluno. Pra ele fazer 10 a 12. Eu sei como professor que ele vai falar, ele vai fazer 11, vai fazer 12, no máximo 13. Certo? Ele vai falhar, aí ele tá lá, 9, 10, aí fez 11. Falhou? Beleza, falhou. Dá um descanso de 20 segundos, certo? Dá um descanso de 20 segundos. Não mexe no peso, não altera a intensidade do exercício. Deixa somente ele descansar 20 segundos. Acabou 20 segundos? Volta. Vamos lá. Volta e continua. Vamos supor que aqui, ó, ele tenha feito 12, tá? Falta quanto pra chegar em 30? Falta 18. Só porque concorda comigo que mesmo sendo avançado com 20 segundos de intervalo, ele não vai ter capacidade de executar 12 de novo. Porque o intervalo é pequeno. Esse intervalo vai permitir uma leve, pequena ressíntese de ATP. Porém, suficiente para que esse aluno consiga fazer um número de repetições para continuar essa execução dentro do rest-pause. Então, vamos supor, tá? Fez 12. Descansou 20? Agora, não sei mais quanto que esse aluno vai fazer. Mas faz. Beleza. Descansou 20 segundos. 20 segundinhos só. Pode ser de 10 a 20. De 5 a 20, na real. Na real, 5 a 30. Pode ser, porque tem estudos que fez o rest-pause com 30 segundos. Mas, basicamente, a estrutura do método é 20 segundos, tá? Usa 20, que é tranquilo. Porque se tem um pouquinho mais, tudo bem. Se tem um pouquinho menos, tudo bem também. 20 segundos. Tá. O aluno fez 12. Vamos supor que, depois desse descanso, o aluno fez 7. Bateu 7 reps. Deu quanto? Deu 19. Falta 11 ainda para 30. Né? E aí que está o desafio do aluno, aquela motivação que o aluno está precisando, porque veio de deload. Beleza. Fez 7, descansou 20, agora fez 4 repetições. Descansou, fez 3. Beleza. Ó. 12, 7, 19, 4, 23, 26. Faltam 4. Aí o aluno fez 2. Não deu. Aí, né? Você desafia o aluno para completar o que falta, né? 12, 7, 19, 23, 26, 28. Falta 2 só, mas ele não consegue. Fez 1. Falta 1. Descansa 20. E completa 1. Nesse caso aqui, eu tenho 30 repetições igual aqui. Só porque essas 30 repetições foram feitas em rest pause. Foi feita em rest pause. Certo? Esse é o desafio do aluno. E aqui foi no leg press. Igualmente no drop set, como a gente discutiu, chegou na terça-feira, você pode escolher uma outra musculatura e fazer a mesma coisa. Ah, eu quero que o aluno faça agora isso, por exemplo, na remada baixa. Beleza. Vai ser na remada baixa. Só porque a minha sugestão é que você deixe esse exercício para finalização do treino, igualmente com o drop set. É uma sugestão, não é uma regra. Porque você pode fazer isso no começo do treino? Pode. Se você quiser fazer isso no começo, pode. No meio do treino, você pode pegar aqui o terceiro ou quarto exercício e fazer ele como rest pause? Pode. Não tem problema nenhum. Eu prefiro deixar para finalizar o treino. Porque daí o camarada, ele vai brabo para casa. Entendeu? Ele vai com sangue no olho para casa. E é interessante porque ele chega em casa, ou vai para o trabalho, enfim, vai para o seu compromisso, né? Com a vontade de voltar no outro dia. Ele diz assim, caraca, mano. Assim, puta, hoje foi top mesmo. Essa manhã eu vou chegar arregaçando. Mas porque você está com o volume controlado. E porque vem de Deloitte. Por isso que a história do aluno não é uma foto. É um filme. Porque eu só estou fazendo isso porque eu sei que o aluno vem de Deloitte. Porque eu fazer isso aqui, depois daquela semana de 24 séries por ocupamento muscular, trabalhando no Drop Set, aí é complicado. Porque senão, você pode dar uma Over Overload, uma super, super sobrecarga. E isso pode ser contrário ao que você quer no objetivo do aluno. Aí a culpa é sua. Então, por isso que a periodização, ela é uma forma de motivar, é uma forma de desafiar e de promover a manutenção, a aderência ao treinamento. É por isso que você tem que periodizar, personal. É por isso. Não é para ficar mexendo intensidade e volume aumentando, repetição, reduzindo repetição. Não. É muito mais além disso. Você está percebendo isso, né? Nesse nosso quinto vídeo aqui, nessa parte do quadro. Você está percebendo que é muito mais além do que você simplesmente ficar mudando coisinhas. Não. Eu preciso entender essa estrutura de treino. Beleza. Bati 30 repetições em rest pause na musculatura de membros inferiores, leg press. Tudo bem. Agora eu vou aqui para o remada. Aqui, putz, o crucifixo é meio complicado fazer isso, né? Porque o crucifixo é monoarticular, é com halter, é complicado. Preciso pensar na segurança. Então, eu vou fazendo a rosca direta. E vou deixar para o pack deck para fazer rest pause. Inclusive, você viu aqui nesse curso, quando eu desenvolvi um treinamento com técnicas de intensificação para uma mulher, né? Para o público feminino. Você acompanhou isso, que foi com a nossa aluna, a Gerlani. Você viu eu aplicando o rest pause no pack deck. Então, coerência ética. Você praticar aquilo que ensina. Eu ensino para você e eu boto na prática. Você viu isso? Ela fez o rest pause no pack deck. Mas ela fez o treino todo com técnicas de intensificação. Mas aí é outra coisa. É público feminino. Eu estou utilizando como masculino aqui nesse exemplo para a gente cumprir esse módulo. Beleza? Então, o pack deck é um bom exercício para fazer rest pause. E aqui, por exemplo, vamos pensar, né? Ó, a remada baixa passa para cá para o sexto exercício. Faz em rest pause. Faz em rest pause. A remada. Aqui na quarta-feira, bom, bacana. Posso escolher a rosca polia. É um bom exercício, né? Escolher a rosca polia. Na quinta-feira, o pack deck. Aí fechou membros inferiores. Fechou aqui a musculatura de dorsais. Aqui fechou também bíceps braquial. Aqui fechou o peitoral. Faltou o quê? Faltou tríceps e faltou deltóide e trapézio. Pá, então vamos lá. Tríceps aqui. Supinado é complicado, né? O supinado. Então, elevação frontal polia é bacana de fazer rest pause. Porém, ó. Core e estabilização para poder fazer rest pause. Dá de fazer? Dá. Ah, mas o aluno vai ter dificuldade. Vai roubar muito com as costas. Então, troca, meu querido. Troca esse exercício para o outro. Não tem problema? Troca. Tá na hora de trocar. Aí você precisa trocar. Porque aqui fazer a extensão de cotovelo inversa para rest pause é show. Show de bola. Ou você pode trazer essa remada alta para cá. Trazendo essa remada alta para cá, você faz na sexta exercício de deltóide e trapézio. Traz essa elevação frontal para cá, para fazer convencionalmente, 3 de 10. E aí você faz o rest pause na extensão de cotovelo inversa. Entendeu? Isso é periodizar. É muito mais além do que mexer em repetição e pezinho. Não. Você tem que entender a estrutura toda do treino. Sabendo que veio antes e sabendo que vai vir depois ainda também, né? O que vai vir depois aí? De acordo com o mesociclo, nesse segundo mesociclo e com o macro todo, o próximo é o método blitz. Como é que você vai acabar esse sabadão aqui? Será que eu posso, por exemplo, optar em não fazer rest pause no sábado para aliviar o aluno? Exatamente. Inclusive, né? Se você trabalhar com aquela premissa de volume variável, aqui 18 séries que eu prescrevi para você, né? Para o nosso aluno. Mas eu posso pensar, por exemplo, de 15 a 18 séries. Se for de 15 a 18 séries. Chegou na sexta, o aluno está relatando para mim, PSE. Omni. De 9 a 10. Você vai chegar no sábado? Folga. Não vem. Tá? Fica em casa. Descanse até o final de semana. Vê na segunda, porque segunda vai ter blitz. Segunda-feira vai ter um método isolado. Então, descansa. Pronto. Controla as cargas e recupera o aluno. Isso é periodizar de forma dinâmica. Isso, personal, vai fazer você ser diferenciado em relação aos outros professores. E eu estou falando para qualquer tipo de estratégia. Não só no personal training. Quando eu te chamo de personal, eu estou te chamando de professor de musculação. Porque pode ser ele também. Pode ser aquele professor, como eu fui muitos anos, professor de sala de pesos. E mesmo sendo professor de sala de pesos, cuidando de diversos alunos ao mesmo tempo, eu fiz o melhor que eu pude nessas estratégias. E fazia. E fazia. E muito bem feito. Quando você pega esse tipo de estratégia e você começa a conhecer os métodos de treino, isso facilita muito como que você vai fazer essa flexibilidade ao longo da semana. Porque eu dei os exemplos desse aluno aqui, faltando mais para o fim da semana. Mas se ele não vem na segunda já, já falha a segunda, você vai ter que contar que você só tem mais 5 dias para completar 18 séries para o grupamento muscular. E como é que você vai fazer isso? Se ele vem, por exemplo, de um deload, como a gente estava conversando, né? Já falhou a segunda, na terça-feira, na terça, você já faz o seguinte, ó. O que você pode fazer na terça-feira? Deixa eu apagar aqui para a gente conversar sobre isso, ó. Moa, o meu aluno falhou na segunda. Não veio na segunda-feira por algum motivo que não venha ao caso agora. Falhou. Se o aluno falhou na segunda-feira, ele não veio aqui, ó. Eu tenho que cumprir 18 séries em 5 dias. Já começa um problema porque 18 não é divisível por 5, né? 18 dividido por 5 não dá. Ou é 20 ou é 15. Então vai ter treinos que eu vou ter que fazer 4 séries, vai ter treinos que eu vou ter que fazer 6 séries. Qual que é a minha sugestão? Na terça, você já carca nele aqui, ó. 4 séries. E não tem churumelo. 4 séries. Vai ter que fazer 4 séries por grupamento muscular no treino. Então se falhou na segunda, você não tem que ter pena de aluno. Não tem que ter pena de aluno. No personal, menos pena ainda. Porque ele está pagando para você e você tem que entregar o serviço. E entregar resultado. Então não tem essa. Ah, coitada. Não tem essa. Não vem com essa não, tá? Então faltou comprometimento do aluno. Então vamos correr atrás do preju. Beleza. 4 séries, tá? Então vamos lá. Agora, se você tinha a pretensão de fazer o leg press aqui na segunda-feira como rest pause, você pode trocar o exercício. Então o que você vai fazer? Aqui, ó, vai ser o leg. Exemplo. Por quê? Porque o leg eu quero fazer o rest pause. Ah, não posso fazer rest pause em agachamento, moa? Pode. Mas de novo, deve fazer rest pause em agachamento muito cuidado, hein? Agachamento é um exercício que tem que ter muito cuidado. Eu não sugiro fazer rest pause em agachamento. Faz no leg. Faz uma cadeira extensora, traz pra cá, por exemplo. Tranquilo. Entendeu? Até mesmo a cadeira abdutora. Adutora se você quiser, mas não faz agachamento. Não te complica. Tá? Não te complica. Não dá tiro no próprio pé. Não pegue corda pra se enforcar sozinho. Então, ó, beleza. Eu quero fazer o rest pause no leg press. O aluno faltou, mas ele já tem que fazer um rest pause aqui também. Tudo bem. Então vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar essa remada abaixo aqui e trazer pra cá. Então, ó, periodização dinâmica. Primeiro exercício, continua. Supino inclinado com barra. Vou usar essas siglinhas aqui pra gente ser mais dinâmico, tá? Segundo exercício, rosca, martelo. Terceiro exercício, extensão de cotovelo com aquela barrinha lá, pá, né? Aí tá, beleza. Quarto exercício, elevação frontal. Quando o aluno acabar esse quarto exercício, e lembrando, quatro séries de dez, se você quiser prescrever com dez repetições, beleza? Quatro séries. O quinto e o sexto exercício em rest pause. Então, o que que vai acontecer? Remada baixa, quarenta repetições em rest pause. Então, vai e faz lá dez a doze repetições, falhou, descansa vinte segundos, continua. Ah, fez mais cinco. Vai até bater quarenta. Na remada baixa e no leg press. Que eu troquei aqui, né? Pra poder não fazer o agachamento e utilizar o leg press. Mas, boa, o agachamento é um exercício importante pro aluno. Eu quero fazer ele durante a semana. Então, beleza. Vai lá, pega lá o rack. Tira aqui, ó. O rack fora. Tira o rack e coloca o agachamento lá. Alguma coisa vai ter que cair fora. Porque o aluno faltou, ele faltou. Se ele faltou, a culpa é dele. Ah, mas teve não sei o que. Não interessa o motivo. Faltou. O fato é que faltou. Pra periodização, não interessa qual o motivo. Existe a presença e a ausência. A empatia é outra coisa. Você se empatizar, simpatizar com o aluno é outra conversa. Mas aquele faltou e faltou. Nada vai tirar a ausência dele. Tá? É isso que você tem que ter. Pé no chão e firmeza. Faltou? Faltou. Então, vamos compensar aqui. Ó. Se você fizer essa estratégia, caso isso aconteça, você já bateu quatro séries. Faltam quatorze. Faltam quatorze séries. Pra bater o volume que você prescreveu. Mas, se você determinou, por exemplo, pelo menos quinze séries, faltam apenas onze. E você tem quatro dias pra bater onze séries. Olha que tranquilo. Ele pode até faltar. Inclusive, mais um dia que você dá conta ainda. Periodização dinâmica. Você só vai conseguir fazer isso se você dominar métodos de treino. Se você entender o que é um rest pause. Se você entender o que é um drop set. O que é uma pirâmide. O que é um circuito. Um treino regenerativo. Você só vai saber se você entender tudo isso. E eu tô tentando te explicar. Tentando te ajudar. Certo? E lembre-se da importância da avaliação também. No próximo ciclo de treino. Que vai ser a sexta semana. Pra gente fechar o nosso segundo mesmo ciclo. E o macro ciclo como um todo. Dentro do que eu propus pra você num curso. E veja. São seis semanas em um ano. Tem um ano todo. E aluno avançado. São cinco, dez, vinte anos. Trinta anos. Então cara. É muito pouco. O que a gente tá conversando. Perto da realidade do que é. Só que essa realidade. Ela pode ser contínua. Depende de como você absorver esse conteúdo. E transformar isso. Em realidade profissional. Beleza personal. Então tá aí. A nossa quinta semana. Concluída com sucesso. No próximo vídeo. A gente vem com a sexta semana. E pra gente concluir. Esse módulo. Espero que você esteja gostando. Bastante mesmo. E pra mim é uma alegria muito grande. Poder compartilhar esse conhecimento com você. Um forte abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.